Mas por que que começou isso agora? Porque antes quando entreguei o carro não tinha. Primeira manutenção vai doendo do Jetta, viu? E aí, rapaziada? O Jetta não tá indo embora agora. Rapaziada, a gente vai começar essa introdução de uma forma diferente. Porque realmente deu ruim no Jetta, a gente tava vindo gravando pra vocês algumas manutenções que aconteceram. A gente fez troca de óleo, eu vou colocar aí mostrando pra vocês. Troca de óleo, troca de filtro, a gente alinhou também e tudo mais. Fez um monte de coisa no carro, uma manutenção preventiva do Jetta. E aí o carro tava zeradinho pra gente poder viajar. A gente ia fazer algumas viagens nesse final de semana agora, sábado pra domingo. E aconteceu que eu fui pintar a roda, como vocês viram no vídeo que saiu agora, meio-dia. A gente tava pintando a roda, na hora que eu fui sair, eu acabei quebrando o carro. Fez um barulho do cacete, um estalo lá dentro muito forte. Alguma peça ficou roncando dentro do carro, eu engatava o carro. Ele dava um tranco muito forte também. E aí, na hora que a gente tava chegando em casa, o carro começou a esquentar um pouquinho. Eu já parei antes de esquentar. E aí, eu tive que mandar o carro de guinche pra oficina, como vocês viram. Pra vocês entenderem tudo o que aconteceu, peço que vocês assistam até o final. Até mesmo pra ver o custo que saiu, porque acabou ficando caro. E é isso. Tem carro forte, não tem jeito, acontece. Quando eu fiz a cabacice, obviamente ia ficar mais cara ainda. Mas é isso aí. Se quiser pintar a roda, vá na PHNX. Os caras são muito bons. Se você quer manutenção, vai na West Zonic. Os caras são muito bons. Se você já avisando de guincho, vai com o Banzai. Os caras também são muito bons. É minha equipe que me ajuda sempre que eu preciso de alguma coisa. Fechou? Tamo junto e bora pro quê. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal. E como já não é novidade pra ninguém, a gente comprou de volta aquele Jetta que já era do canal. A gente tá montando, melhorando o projeto dele. Fazendo tudo o que eu sempre quis, fazendo ele, mas não tinha condição. Ele tá aqui, tá meio sujo, mas tudo bem. A gente vai gravar. Por que acontece? Quando a gente pegou o carro lá no Rio de Janeiro, a gente veio 400km rodando, com ele raspando a frente pra caralho. O amortecedor de lá deve ter zoado, provavelmente. Ele tá muito mais baixo e tá raspando em tudo, aquele lado esquerdo. Como o antigo dono cuidou bem da suspensão do carro, eu acho que isso só deve ter estourado o amortecedor. E ele não percebeu porque ele nunca teve carro rebaixado. Esse foi o primeiro, ele achou que era normal ficar raspando tanto. Já baixou o óleo também. Não sei porquê, mas eu acelerei algumas vezes com o carro, né? Então, rodamos pra caralho. Vamos aproveitar que eu peguei o carro, vamos zerar a manutenção dele. Eu sei que tem que trocar filtro, eu tenho que ver a correia, como é que tá. Mas é isso aí, rapaziada. Estamos aqui na West Zone Customs. Eles que fazem a manutenção dos meus carros. Inclusive, ó, o meu SI tá lá atrás, ó. Depois, tá vendo aquele kart ali, ó? Deu carro com a capa preta. Aquele é o meu SI, que um dia vai andar. Seja manual ou automático, mas vai voltar a andar essa porra. A gente tá adaptando porque eu sou tetraplégico, não dá pra dirigir. A gente vai fazer a manutenção, vamos ver quanto que vai sair pra essa primeira manutenção aqui, essa primeira revisão do Jetta, cara. E, principalmente, vai preparar ele pro estágio 3, que talvez venha, né? Espero que venha. E é isso aí. Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal. Tamo junto e bora chorar. E aí, gatinha? Então, esse lado aqui, cara, é que tá na barra. Pega. Pega um pouquinho aqui, ó, porque acho que ele fez alguma curva com a roda bem estressada. Subiu uma guia. Uma guia, assim, modo de dizer, um espaço elevado. Aí, pega um pouquinho aqui. Só voltar aqui um pouquinho, já vai diminuir. E ele pega um pouco no parabarro aqui em cima, quando passa numa ondulação. O pneu pega aqui, ó. O lado de lado, o barulho que você falou, pelo barulho que eu ouvi, tem a impressão de ser bieleta. Eu vou levantar ele ali e vou dar uma olhada se é bieleta, fazendo barulho. Que é só quando você passa em uma tripidação. Mas por que que começou isso agora? Porque antes, quando eu entreguei o carro, não tinha. Ele não raspava. Aqui? Raspava, né? Mas não tanto, igual qualquer coisinha. É, então, aqui foi devido a esse fato que eu te falei. Provavelmente, tipo, sabe quando você vai entrar aqui? Esse canto aqui. O lado de lá que é o barulho, é desgaste natural mesmo. Ok, tem um cantinho aqui que eu sei que tem uma peça aqui, né? É, isso. Levantando isso, para, porque do outro lado não raspa. Então para, para, para. Menos mal porque nem é amortecedor. Eu vi o amortecedor tacado desse carro, velho. Não, é, a lata, a lata que deu, quer ver, ó. O carro rebaixado, quando você faz isso, essa parte aqui, fica mais próximo do paralama do que quando a roda tá reta. Quando a roda tá reta, quando o paralama desce, pode ver, ó. Se o paralama desce, ele vai passar direto aqui. Desse jeito, se você passar num lugar que a suspensão do carro trabalhe para esse lado aqui bastante, o pneu vai pegar aqui. E nisso daí, aconteceu dele puxar a rebarba do paralama para fora. Desbeiçou o paralama um pouco. Aí tem que voltar aqui, porque eles chamam de rebater. Aí rebate, pra deixar essa rebarba do paralama mais fina, pra quando você esterçar, ele não pegar em nenhum lugar. Só isso. E o lado de lá... Menos mal, velho. E o que ia gastar por 600 reais em amortecedor. E o lado de lá, acredito que seja só a bieleta, que é um desgaste natural mesmo, normal. Só vou confirmar. O cara me entregou o carro, não tava. Acho que... Ah, ruas de São Paulo. Não tem como. Não tem como. O que foi? Só que, ó... Só que desse lado não faz. O barulho é aqui, ó. Ouviu? Bem pouquinho da pôr viva. Aparentemente, é o batente. Porém, o suspeito que ele tenha sido trocado recentemente também. Só que talvez tenha sido colocado uma marca muito boa. E batente é uma coisa bem chata. Você coloca paralelo. A durabilidade é zero. Dá pra você arrumar uma peça original. Um kit de batente original. Aí coloca. Bom, demorou. A line já sabe que é só rebater. Aqui é trocar o batente. Mas não vai dar pra trocar hoje. Vai precisar só ver filtro e óleo. Precisa lavar o filtro também, mano. Esse filtro do Sintake. Só uma atenção comum, então. Graças a Deus. Podia ter saído bem mais caro. Então vamos trocar óleo e filtro. E limpar aqui e filtro lá. É bom até pra eu poder estar zerado, né? Saber a partir de quando tá trocado o filtro. Sim. A correia como é que tá? A correia de acessórios tá na hora de substituir ela, hein? Não sei se dá pra pegar legal. Mas tá bem, bem, bem ressecadona já. Tá bom trabalho pra trocar? Não. É simples, mano. É até bom você aproveitar, porque vai ter que tirar a coisa mais chata desses carros, que é aquele protetor de cárter bem grande lá, que vai embaixo do carro, pra poder trocar o óleo. Aí facilita. E aí, Menor? Começou já fazer o trampo? Sim. Que é... Vamos limpar, né? Sabe mexer nisso aí? Não. O que é isso aqui? Isso aqui é... Só vale a resposta errada. Filtro combustível, né? O que? O combustível entra por aqui. Ah, o combustível entra... Você quer ir pra por gente fazer café, caralho. É, o... O Jeta faz café. É. Por isso que fuma, então? Nossa, velho. Que bosta, Menor. Tá uma boda. Tchau. Tchau. Eu já pensei que era o carro, né? Mas essas rodas do meu gel. Não, essas rodas baixas vai ficar feio. É 19 ali? 20. 20? 20? Vamos agora, vai. Pode montar? Eu quebro e você manda. Faz aí. Faz aí já o negócio. Eu só quero trocar as rodas. É a única coisa que eu faço aqui. Só troca aí. Depois a gente vê se vai ficar bonito no carro. Vai lá pra ver, ué. Se você ficar bonito, aí vai aumentar 500, tá ligado? Mas daí gostou, né? Nem porque daí o cara gostou, né? Não vai querer... Coloca as duas rodas aqui. Só põe por fora aqui, olhando. Aí você vai pra lá, o Dami, que você consegue olhar mais melhor. Entendeu? Eu passo em o quê? Ah, não. Falei errado, mano. Foi hábito. Foi hábito. Posso ter a rodagem. Isso. Pode ir rodando até ali e ver. Tá vendendo a loja. Fazer roda. Aí como ele não tem teto e é aspirado, aí pra vender é foda. Daí eu coloquei as rodinhas pra dar animada, baixar pra ver se vem um freguês. E agora a gente vai botar as rodas pretas. É que aro 18 a galera gosta mais do que 20, né? Aro 18 a galera gosta mais do que 20. Segundo o IBGE. O quem? O IBGE. Ah, o IBGE. O IBGE que controla os rolos de roda. O aspirado é tão grande que dá pra levantar assim, ó, só com o pé. Nossa. Vou tentar. É sério, caralho. Não, não com o pé, né? Não, com o pé. Volta aí. Você vai empurrar no jogo. Ih, caralho. Olha a merda. É, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Tá no rib da calça. Você viu? O bagulho funcionou mesmo, cara. Solta não, viado. Você tá recebendo a ligação. Aperta aí meu joelho. Solta não. Não vai não, vai soltar. Vai quebrar o pé. Você não vai perceber que quebrou. Você não vai ficar fazendo força, porra. É pesado, véi. É melhor ela deixar quieto. Pô, quebra o pé aí e... Depois fala aqui, amigo. Quando eu peço ajuda, não ajuda. Foda, falsidade hoje. Ele tá te ajudando, mas você não cabala de fuder o pé, né? É, ele já tá aí, ó. Tudo... Que risco absurdo. A diferença que vai acontecer só é botar uma bota aí. Esse que é o foda de vir pra Westside. Toda vez que eu venho, a gente só tem, sei lá, trocar o óleo e ver a mão pensando no carro. Aí daqui a pouco os caras arrumam um bagulhinho, colocar um controle de extração. Desligar o controle de extração. Aí já vê do nada, aparece uma roda. Esse cara já... Que a rola. Nossa. Cara, tá bonito. Joga um pouco pra frente. Só gira um pouco pra frente. O bagulho já tá bonito, hein, véi? Aí, pronto. Ó. Tá falando da roda ou de mim? Não, a roda. Você não fica bonito de jeito nenhum, tchau. Vai nem dar certo de novo. Ó, já te vi de cueca, cara. Não, nem nada. Não resolve. Como diz o Pedro, eu gosto de ver o rolo. Cadê? Vai ter rolo, não vai. Quanto você quer de volta? Eu sei que eu vou me arrepender. Aro 20, eu vou quebrar na hora. Pô, o DUB é no dinheiro, filho. É cartão. Oxi. É, cadê o DUB? Tá aí. Oxi. Cadê? Cadê ele? Vem, vem. Ah, ali, ó. É você que vai pagar no kicks? Eu? Você que vai pagar no kicks. No kicks. No kicks. Tá, ó. Os tênis deles, nenhum funciona. Gasca? Pode dar em tênis também. Ô, advogado, tá gravado. Esse é o site. Tchau. 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 O senhor do que ele falou dentro do carro, dentro do Civic, mano. E aí, Malta, é no Civic mesmo, vamos retardar. Olha o subicão aí. É plug-land-play. É plug-land-play. É porque eu faço... Depois você aproveita. Eu faço inglês, né, eu faço... Qual que é a mais famosa? Qual que é a mais famosa aí? Não pode que eles não estão pagando nada, mas pode falar, né? É o quê? Como que é o nome daqueles que falam? É tão famosa que você não lembra o nome. É o Wizard. Lembrei, é o Wizard. Eu faço o Wizard. Entendi. Lá eles têm um método de ensino pra... Pra retardar. Aquela que os famosos fazem da Open English. Ah, Open English, é. Com professores e aulas ao vivo. Isso. Já tá passando uma parada. Fala com pessoas nativas, né? Sei lá qual que é o negócio, né? É isso mesmo. Eu faço esse tipo daí também. Ah, desse tipo aí. Rapaziada, vocês viram, a gente veio aqui só pra fazer a manutenção. O Chico já tá colocando o botão de controle de tração. Tá não? Ah, tô. Desgraça! O Simon já arrumou um cara pra trocar esse filme. Porque esse filme do carro tá zoado. O Ziljeta vai sair daqui zeradinho, zeradinho, mano. E detalhe, né? Soltou no fogo. Olha aqui pra você ver. O Vigia que eu te falei desse filme. Fosco. Olha que estranho. Nossa. Que tal, velho? Eu tô mal pra você ver aqui. Caralho, cara. E aí, poutão? E agora? Você já colocou o botão lá Agora eu coloquei o botão, passei o fio pra cá, né Liguei ele aqui Liguei ele aqui no módulo Que tá meio provisório por enquanto, que eu vou testar Aí depois que eu testar Eu só vou fazer o acabamento, montar tudo E zerar Já era, borrachão Não, borrachão não pode, pô Ah, não pode mais, né Testes aí, testes Rapaziada, terceiro dia de manutenção No Jetta A gente arrumou a suspensão, parou Arrumamos a troca de óleo O filtro, o filtro de combustível Colocamos vela Iridium Checamos as bobinas Tá tudo ok, só que estourou uma mangueira Da bomba d'água, que tá vazando E a gente vai tirar ela Só que eu sei que essa mangueira é cara, vamos rezar pra Não ser essa mangueira cara Agora vamos lá com o Pedro pra ele poder mostrar Onde que vai ter que trocar a mangueira Bora lá Agora você já tá sabendo, né Meu amigão, eu tentei arrumar isso aí Coloquei umas fitas pra segurar um pouco Na hora que rompeu, meu amigo Parecia uma cachoeira Aí eu coloquei... Então segurou a fita, né Ah, a fitinha deu uma quebra galho Mas... E aí o que aconteceu aí Aí agora só... Tá fora Mas nós fala que demorou 4 horas ou não? Então, nós ficamos aí Tivemos que fazer um estudo muito... Ah, aqui a fita que eu coloquei Isso aí é qualidade barba Aí, ó Tá vendo? Aqui dentro aqui Dá pra ver? Nossa, a crosta de... Nossa Nem a câmera tá dando zoom Tanto a crosta aqui tem Mas... Aqui, aqui dá pra ver melhor Aqui dá pra ver Ali dá pra ver também Isso é o que? Falta de ativo? É É Aí, ó Ressecou tudo Entrou lá E quando chegar o novo A gente compara É barato isso aí, né, Saibon? Ô Como mais que a tabela do veículo Essa peça é barata? Não Não brinca com isso, velho Você perguntou? Nossa, velho Tem que ver se eu acho primeiro, né Vamos fazer um clickbait Não, essa peça é baratinha Vai... Preço de banana Preço de banana Preço de banana Banana tá cara hoje, mano Banana tá cara Você é Sazora? O quê? Sazora? Aqui é a padraia Ô É Fala muito não, barba Fala muito não Que você chega e vê a coisa que você faz Você não pergunta nem se ninguém tá bem Tem café? Não, mas é a primeira coisa Não tem café, bom dia Você segue no pôr de gasolina Vai pedir água, filho? Você vai pedir gasolina Eu chego aqui na oficina Eu quero café Bom, olha Olha o estado que tá isso aqui Pura ferrugem Nossa, você falou que tava abrindo o absurdo Não O quê? Que acabar com o carro Não, aí eu falei a ferrugem Ferrugem, tem aí, menino que não Isso aqui foi uma corrosão devido ao tempo E o mau uso Não na sua mão o veículo Mas Na mão de alguém já andou sem aditivo Essa aqui que a gente tá vendo aqui É tudo ferrugem Eu, melhor eu, né? Porque lá dentro não foca Aí o quê? Ele comeu de dentro pra fora Que aí é onde... O resto do sistema Deve estar assim também É, o resto do sistema é tipo plástico e borracha, né? Aí meio que ele crie a capa E a gente consegue... Não, a gente vai limpar Todo? Todo o sistema Aí limpa o sistema e... Hoje é alumínio, plástico e mangueira, né? Aí é mais fácil Aí o ferro é difícil Mas mesmo assim limpava Se não tivesse furo A gente ia limpar ele Aí limpa o que sair E o aditivo vem e neutraliza A corrosão Caralho, que merda, hein? Mas eu vou te falar Muitos anos, né? Vamos dizer assim, né? Muitos anos, né? Muitos anos, né, mano? Que já deve ter passado de... Líquido diferente por aí Ficou assim na mão de alguém Os outros Aqui toda vez que vocês trocaram Vocês colocaram um aditivo Só que... Só que você não limpar Não consegue neutralizar, né? Ajuda esse tipo Só que sem aditivo Já ia ter te deixado na mão Bem antes Bom É isso aí Não é cara não, né? Você que manja, mano Eu acho que não Bora com essa cara, amigo Puta que me pariu, velho Eu já sou aleijado e pobre Você quer me deixar mais Vou falar pra você Pra nós empatar Só falta ficar aleijado, mano Porque pobre nós já estamos Se quiser eu resolvo Tá fácil, né? Tem um latrela Não, fica... Esses dois negócios Que nós estamos falando É fácil, né? Vai ficar bom E rico Aí é a parte mais difícil É Bom, só aguardar então Vamos torcer pra não ter nada caro Começou a chover, rapaziada Tá um frio da porra aqui no goteiro As velas origem eu tive que pegar umas boas Com 600 pau A troca de óleo eu coloquei o melhor que tinha Vai ficar carinho também Uns 200 por 250 pau Agora eles estão desmontando Desmontaram a mangueira lá Pelo que eu vi a mangueira vai ficar 460 pau Primeira manutenção da do Enos do Jetta, viu? Eles vão trocar o câmbio original Por um câmbio... Agora Um câmbio original Por um câmbio forjado de AP Primeira quarta Né, Rafael? Fala aí Fala aí Fala aí você, irmão Falta a voz Vamos pra lá Aí ficou o leio Fala aí Achei que era aqui Falei Por que que você me engana, cara? Por que? Você falou que era pra ver a bike Tinha maluco ia colocar um câmbio de Etios no Gol E não sei o que Aqui, mano Aqui, ó Da Ford, aqui, ó Entendeu? É primo, né? Quanto cabelo do seu carro tá? Eu não sei o que você vai colocar Não Lente Aqui, ó Esse aqui é o câmbio original Todinho original E aí vamos colocar forjado Só um minuto, hein, Chico? Não, rapaz, eu tô trabalhando É a peça do meu carro, rapaz Deixa ele trabalhar Pronto, gente O que que você quebrou? Pronto O Simon é o destruidor O que que ele quebrou? Eu vou lá pra você também, ó Porçãozinha, viu? De ferro pra você comer Por quê? Porque você tá destruidor também Não Caso você consegue furar umas mangueiras Que ninguém consegue Isso é verdade Nunca vi quebrar essas mangueiras aí De água e do Gessa Alguma coisa deve estar raspando ali Não é possível, mano Ué, pular de dentro Ah, é, pular de dentro pra fora É verdade Tá, ok Pega aí Tem um bichinho da ferrugem Aqui, ó, pra vocês entenderem, né Bicho primário, né Que mágica é essa, ô, Bárbara? Essa daí é a primeira Acertou Essa é a segunda, ó Não, peraí É a primeira Explica por que não dá pra comprar a primeira segunda separada Exatamente Ok O meu assistente ajudou aqui Ele tá de férias Mas ele tá fazendo um comentário Ele vem aqui Ah, sim O cara tá de férias E vem aqui Vai pra você ver É O cara não trabalha o ano inteiro E na série vem trabalhar Não, ele trabalha O moleque trabalha Trabalha? Aí, irmãos Aí, olha, vai Ele tem Então, aqui a primeira É a segunda, né Chamada o eixo primário É sempre mais caro, né Câmbio de Audi AP Vários outros câmbios Primeira e segunda Por causa do eixo primário, né Que é um eixo bruto E é feito as engrenagens, né Aqui, no caso, ó É uma quarta Só as duas, né Aí é vendido só assim a engrenagem Aí é bem mais barato, entendeu? Aí, por isso que essa aí vai ser forjada O material é totalmente diferente Esse aqui é o conjunto desse, ó Entendeu? Mas não é aí Mas não é aí E aqui é o outro conjunto Então, aqui temos primeira e segunda Tá Terceira E quarta Top Então, aqui é o primeiro estágio Vamos dizer assim do câmera, né Só as forjadas Só as marchas Aí, depois, tem coroa e peão Tem blocante Tem garfo Vixe Vou destrinchar aqui Vocês vão ver Esse carro que sabe montar dele De carro de arrancada? Não, é de rua É de rua mesmo, né É de rua, de cliente de rua Nasceu o nenê Veja aí, ó Os transformers aqui Nossa É só os cacos Aqui quebrou, no caso A segunda marcha Deixa eu olhar lá dentro Tá tudo banguelado Por que que a quinta vai, por exemplo, até 200 por hora e a primeira vai até 60? Então, a relação, né Enquanto um dá uma volta A gente sempre faz o cálculo São dois lados Então, a primeira é 3,40 Significa que uma dá 3 voltas e 40 E outra, uma só A quinta, por exemplo, é 0,70 Uma dá uma volta e outra dá menos que uma volta É igual, é o mesmo Exatamente, é a mesma combinação Né, você usa a coroa da frente da bicicleta grande E atrás, pequeno Dá mais velocidade, não dá? E ao inverso Fica bem Olha o resto da segunda E aqui o resto Meu Deus do céu, olha isso Aqui é o peão Ah, mas tem marcha preservada ainda Tem Mas vai tudo pro lixo Quebrou a segunda marcha Não dá pra você falar Ah, vou embora de quinta Que as peças vão estar soltas lá Não dá Só não consegue por segunda Perdeu a segunda Mas tem casos que sim Tem casos que não Uma vez o Corsa quebrou a quinta E encavalou Não andava mais pra trás Esse é o comparativo Aqui é uma quarta marcha Volkswagen Audi Original E aqui é uma quarta marcha forjada Sapinha Nossa Tem um pouquinho de diferença Sapinha é o que que você tá falando? A marca Ah tá, entendi Nossa, olha a diferença A brutalidade Tá forjada Então essa daqui Tipo, aguentaria só Mesmo o que o carro tem pra dar Que é o original Esse aqui já aguenta uma pancada maior Sim Eles falam em torno de 700 cavalos Caralho Outra peça chegou Foi o jogo rápido Agora vai pra montagem Nossa, velho Nossa, velho Ah, foi travado esse barulho? Nossa, velho, que susto. Tá quebrando, né? Você é louco, velho. Ó o Barba, a dois por hora, chegando. Vixe. Nossa. O que foi? Estou aí o coxí. Nem fuderam. Tá um borrachão, Duby, faz seu nome. Faz seu nome, Duby. Ha-ha! Não, eu não lembro, velho. Fala, louco. É sério, eu não lembro a letra, não. Eu só lembro. Pô, gente, pô. Tô só, rapido. Rapaziada, é o seguinte, mano. Fez uma manutenção bonitinha do Jetta. E acabou que ontem, vocês viram aí um trecho. Eu fui dar um porrachão sem querer, assim, né? Não foi a intenção. E aí, o carro já tava com a ventoinha meio solta, meio zoadinha. E eu só tinha percebido isso na hora que eu tava indo lá pra deixar as rogas coletar. E acabou que soltou a ventoinha, estourou as faras lá. E aí, tá dando uns estalos. Tem que torcer pra ter sido só a ventoinha. Por que que acontece? Eu fui 100% com a bacia sem minha. Não fico jogando com o papo dos outros. Eu fui dar um porrachão. Porrachão não, uma largada, assim. Num lugar que tava com trepidação. Tava com ondulação. E aí, na trepidação, soltou a ventoinha. E pode ter quebrado um triseiro, alguma coisinha assim também. A gente vai levar pra mecânica. Só que como tá fazendo muito barulho, A gente vai levar de guincho. O Banzai tá aí, que é o único guincho que eu confio. Pode deixar aqui o WhatsApp dele. Pra quem precisar de guincho pode chamar. Eu sempre peço ele, barato, é bom. E, bom, vamos descobrir o que aconteceu. Tem um vídeo aí que o Barba fez, né, ontem. Você não fez o vídeo mostrando a ventoinha? O sol foi lá? Ah, sim, foi. Tá aí com o celular? Tá nesse. Tá nesse. No iPhone? Uhum. Então você já passa tudo pro vídeo. E agora vamos rezar pra eu não ter feito uma merda cara demais pra se resolver. Até porque a gente tá planejando um monte de coisa pro guide meeting. Enfim. Bora rezar. Ó, a ventoinha que ele falou. Olha a tubulação que ela saiu. É, ela tá balançando pra ele. A outra tá normal. Só que essa daqui tá chegando mais perto. Ah, então eu fico sabendo que o Banzai chegou agora, né? Sim, irmão. Você já tá aí, tá? Dá uma olhada. Nossa, rapaziada. Eu subi esse bagulho aqui é muito ruim, véi. Tudo bem, aqui de carro é uma coisa. Agora a pé. Isso aqui é triste. Rapaziada, se tiver precisão de guincho. Tá aparecendo o Instagram dele. Banzai. Cara, é monstro nos guinchos. Vamos ver ele aqui. E aí? E aí, lindão? Bom demais? Bom, e você? Eu tô bem. Bom dia, né? Bom dia, né? É, bom dia. Meio dia ainda é bom dia. Daqui a pouco eles tão subindo aí com o Jeta. Ah não, suave. Morou? Não tá suave, não vai atrapalhar o trânsito. Tá lindo aqui. O lugar é calmo. Ah não, é bem calmo aqui. Bem, bem calmo. É que você não viu quando você para aqui, ó. Nessa vaga aqui de visitante, o pessoal pede pra você manobrar. Nossa, que delícia. E os busões aqui não param nem feando. Não. Percebi. Vai rapaziada, vai tirar o Jeta aqui agora. Do apartamento. Vamos ver como vai ficar, mano. Um pouquinho pega mesmo. É. É. Desce um pouquinho. É, agora é... Ele é bom de pulante, né? É... O coração chega até a bater mais rápido aqui Meu melhor é que ele fazia isso em GTA, né? Passa retão Passa retão 60 segundos Vai saber que ele queria dar 60 segundos Ele falou, ah, deixa eu tentar, né? É... Vai que dá certo Embaixo do carro não dá pra perceber o que aconteceu É isso, logo menos de retom tá na área Vamos ver que problema que deu no carro aí E aí? Foi muito difícil pra colocar o carro na rampa? Ah, dá um medo da porra, viado É sério, eu nunca fiz isso não, a primeira vez A gente achou que você ia rampar que nem no GTA Truxo pra caramba Agora é só prender as olhos, já era? Já era Só amarrar mais um aí É sucesso Demorou E é isso, rapaziada O jeton tá indo embora agora Daqui Direto pra West Zone E é isso Foi inesperado Mas... Logo menos ele tá de volta aí A gente parou pra almoçar aqui agora O que que aconteceu? O guiche quebrou O guiche quebrou Mano... Tinha que ser né mano Bagulho pro transferir Até pro carro mano Até pro guiche mano O defeito Viado, olha só A Fiorino E o Palio Também encostaram aqui Porque deu BO No bagulho de água Mano... Vai tomar no cu Que lugar é esse que eu tô? Tô? Mano, eu não tô de zoeira Eu fiz até o vídeo Porque se eu mandasse um áudio pra você Você nem ia acreditar Estourou mangueira Foi isso? Então... Eu acho que ela só escapou Aparentemente aqui ela escapou Então tipo... Eu acho que tá safe aqui É um cotovelinho aqui né Aí eu tenho aqui uma chave de fenda Eu tô apertando de novo Só que eu vou ter que esperar o motor dar uma esfriada Mano, eu te juro Eu saí daí O segundo semáforo Começou a levantar uma puta de uma fumaça Aí eu... Oxi! Aí eu olhei assim pra trás mano Olhando um rastro de água Aí eu falei Não mano, não acredito que furou mangueira Aí eu parei num posto aqui Um Ipiranga Mais pra frente E aí eu abri o capô E eu vi aqui a mangueira tipo assim Pra mim essa mangueira soltou Né? Não sei o porquê Mas soltou E aí eu tô... Tô reapertando Vou esperar esfriar um pouco o motor E vou jogar água pra dentro E vamos ver Tá que pariu É só a gente ter pressa que tudo acontece né velho O Simon já tá puto me ligando aqui É então Fala pra ele que deu um BOzinho no guincho Vai demorar um pouquinho mais Bom bebê Meu carro tem... Desculpa caralho Meu carro tem... Meu carro tem... Ele tem energia Meu carro não podia dar pra levar o seu caralho Você imagina que da hora Você imagina que da hora Chegar na West Zone um guincho Levando guincho Levando jet E dentro do jet E dentro do jet Eu que não tem muita manutenção Bom Na cabeça Aí agora que eu tô com pressa A porra da mangueira Tudo bem A mangueira só soltou pelo jeito Tá tudo bem Acontece até em carro novo Você imagina em... Um carro de uso diário Nossa Bom, como a gente não tem galinha Tem galo Como não tem coentro Tem alface Você pode ser lavado a mão pelo menos Nossa Bem ser você Isso aí Essa... Essa coisa aí Tá virando, velho Pô, Manoel A carne do barba ficou boa pra caralho Ficou mesmo? Ele falou, dá uma comida aqui Um pouquinho de excesso de pimenta Foi o meu gosto Mas ficou boa Ficou boa a pimenta Na verdade um pouquinho não Foi bastante pimenta, né? Não Um pouquinho de colorau assim Nossa Mas ficou... Ó, primeira carne de panela a gente não esquece Ó Primeira que mata na língua pro... Nossa Barbacuzinha Ih, barbacuzinha? Não Barba no... Barba no pelo não Quem quer o barbacuzinho? Nossa, na moral A pimenta pra porra Não Mas se a galera quiser acompanhar o projeto do Jeto O que eles tem que fazer? Projeto? É Rezar Aguarde os próximos capítulos dessa novela Quer dizer, essa meio novela Nossa, você conseguiu estragar a piada Minha piada foi boa, só foi péssima Eu não vou aguentar começar a caindo Ô, eu vou ouvir Tchau, obrigado Tchau, obrigado Acabou estourando, caindo a ventoinha Ela tava com o suporte meio solto Acabou caindo a ventoinha no carro Quebrou os negócios lá Só de ventoinha foi mais de mil reais Só de coxinha Se não me engano foi de 600, 700 pau Foi caro É caro manter esse carro É... mas tá tudo certo O carro voltou zero Agora a gente só precisa ver o ar-condicionado Que parou de funcionar Não sei se tem alguma coisa a ver Ou se soltou alguma coisa Ou se na hora que a ventoinha caiu E quebrou a pá Ela pode ter rompido alguma pressurização Da parte do ar-condicionado Alguma mangueira Alguma coisa assim A gente vai ter que descobrir Eu vou levar aqui no ar-condicionado Aqui perto de casa Mas, tudo bem Saiu caro Já gastei mais de 3 mil reais Nesse carro Enquanto eu peguei ele Sei lá, 2, 3 meses atrás 2 meses atrás É caro manter esse carro Não tem jeito Sempre falei isso É muito caro manter o Jetta Mas é tudo certo Graças a Deus o carro tá funcionando Pagar e é o que importa Fechou? Tamo junto Westzone Muito obrigado por me salvar mais uma vez E é isso aí rapaziada Ah, esquece Amanhã meio-dia tem a cor nova do carro Ah, ah, ah Desculpa A cor nova da roda É isso aí Beijo até